Vocês já viram a linha de bateria que o Mark Batera, baterista do Henry Freitas, está colocando aí? Mano, olha isso! Olha lá! Olha lá! É um groove sem pedal, que não explora tanto pedal, um andamento ali mais compassado. Ele misturou um pouco, né? Olha lá! Manos, eu estava aqui no Insta e apareceu esse vídeo aqui, da página do Estiloso da Batera. O Estiloso! Mano, o Estiloso toca muito, né? Ele está aqui mostrando o Mike Batera, o baterista que tocava com o Lucas Bess. Cara, que legal! E aí que ele faz uma super análise detalhada aqui da tocada do Mike Batera. E o Mike Batera até comentou aqui, Mike Batera, ele fala um pouco sobre como é que ele chegou a esse nível. Está aqui, olha! Mas primeiro vamos ver aqui o vídeo completo aqui do Estiloso fazendo a análise. Mas depois, a gente vem aqui, olha! Aqui na página do próprio Mike Batera. Mas primeiro vamos assistir aqui com mais detalhes essa análise do mestre do forró aqui, olha! O Estiloso falando sobre o Mike Batera. E já deixa um like aí se você é fã tanto do Mike Batera quanto do Estiloso, beleza? E já comenta alguma coisa aí. E bora ver isso aqui, botar aqui do começo, mano! Olha! Vocês já viram a linha de bateria que o Mike Batera, baterista do Henry Freitas, está colocando aí, olha! Aí a gente toca agora com o Henry Freitas. Olha lá, olha! Olha lá, olha! É um groove sem pedal, né? Que não explora tanto pedal, um andamento ali mais compassado ali. Ele misturou um pouco, né? Olha lá, olha! Isso é uma vertente também do forró atual, lá! Vertente! Não usa tanto pedal. Que mantém o groove também, que fica delicioso. Olha lá, frases comerciais. Frases comerciais! E você vai ficar olhando os vídeos até quando? Por que você não busca se tornar também um Batera que a maioria das bandas vão querer tocar com você, meu amigo? Olha aí, olha! Aquele merchan, né? He he! Treinamento Descompli que eu falo na Bateria 2.0. Você vai sair desse treinamento com batera preparado que muitas bandas vão querer ter você como baterista. O que você faz? Últimas vagas. Link na biografia do meu perfil. Vem aqui no meu Instagram, clica no link e faça sua inscrição. Vagas e... Eu vou fazer esse curso aqui do estiloso, cara! Mano, eu quero ficar fera também no forró! Olha só aqui o que o Mike Batera comentou aqui sobre essa tocada, ó! Batera Mike aqui, ó! Sempre gosto de escutar um pouco de cada batera de forró, pra entender o que está rolando no mercado. Esse lance de tocar um pouco swingado vem do tempo que eu tocava com o Lucas Bez, ó! Por ele ser produtor do GD, o Gabriel Diniz, né? A galera assimila um pouco o meu jeito de tocar. É isso aí, cara! Essa pegada mesmo aí, né? Que era do GD? Bem lentinho, swingado, né? Pé de pano e tal. Sensacional, cara! Agora vamos ver aqui a página do... Mike Batera tocando aqui o vídeo aqui, ó! O vídeo original aqui, ó! Tá aqui ele aqui! É esse aqui, ó! Bora ver, bora ver! Mano, é muito balançado, hein? Que pegada gostosa, mano! Que pegada gostosa! Ah, filha! Ah, fresco! Caraca, velho! Muito top, muito top! Que massa, mano! Mas também tá... O bote também tá... Como indo no centro, velho! Olha! Ele colocou aqui na... 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 Só o básico! Pô! Esse básico aqui, velho! Esse básico é o que vende mesmo, né? Como... O... O... Estiloso falou... Comercial! É o que vende, cara! Mas pra mim, cara, esse básico aqui já tá muito quebrado Muito legal Vamos aqui ver o que mais que ele postou aqui Medley Mas aí tem uma matéria aqui Com pratinha O Chimbau não para, velho Quebrado Vou até seguir aqui, né Assim que ele atualizar, mano, eu vou trazer aqui Essa cor dessa matéria aí é legal Verde Timor Caramba, moleque É muito balançado, velho É o que eu sempre falo, velho A bateria Ela tem esse poder, né De dar o balanço O Batera Numa banda de forró, cara Ele tem que ser bem pago, velho Muito bem pago Porque ele é o responsável Por fazer o público dançar, mano Sem um Batera swingado A banda não é swingada Pode ter o melhor bassista Pode ser o melhor percussionista Mas se o Batera não tiver o swing, cara Infelizmente Por isso que os cantores, né Tem que valorizar mais no baterista, mano Quanto mais o cara for swingado Mais ele tem que segurar o cara lá Mano, vem pra cá Você é meu, mano Você é meu swing Se você for embora, acabou Acabou meu swing, mano Né Já tô seguindo aqui, ó O Mike Batera Assim que ele postar novidade Eu vou trazer aqui, velho Trazer aqui Mas eu quero fazer aqui Mais um vídeo especial Só pra ver isso aqui, ó Ele postou muita coisa Que eu não vi, mano E eu vou procurar também aqui Procurar ele tocando Com o Lucas Bess Então é isso aí, feras da Batera Deixa um like aí Deixa um like aí Comenta alguma coisa aí, mano É isso aí Eu vou ficar por aqui Só curtindo um pouco Tchau, tchau Ai, Gaiata Só curtindo um pouco aqui Do Mike Batera Beleza? Tamo junto Valeu, valeu Valeu, Bateras